Grande galera, Magno com vocês é um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo do canal E sim, nós estamos de volta e dessa vez nós vamos matar o boss diferente Eu tinha falado que era o Krampus, mas infelizmente eu tive um probleminha que foi o verão Chegou e aí eu tive que mudar a estratégia, né E uma coisa que eu queria falar em relação ao verão é justamente essa questão aí Que aqui no deserto nós temos essa tempestade de areia, né Que faz a gente ficar assim e não consegue andar muito bem E pra que você consiga se deslocar no deserto de uma forma melhor Você precisa de um capacete que é justamente o Desert Goggles Que é esse capacete aqui que eu estou usando bem agora E aí vocês conseguem ver como melhora bastante o seu deslocamento Você ganha mais velocidade, você consegue ver melhor e tal E tudo fica mais tranquilo Uma vez que você chega no oásis, pra quem não joga muito no oásis aqui e tal Eu vou guardar essa carne aqui rapidinho Ai meu Deus do céu, pera aí que meu berry tá perdendo ali Deixa eu usar isso rápido aqui, fazer uma almôndega bolada E cozinhar essa paradinha aqui rapidinho Não, 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 não gasta, isso, gasta graveto Que é melhor, mais fácil, isso, boa Vai graveto, calma berry, não morra Isso, boa Aí, ótimo Muito bem E aí vai dar certinho, agora ele vai ficar bonitinho E vamos lá então Bom, pra quem não conhece muito do deserto e tal Vocês sabem que no período do verão Esse oásis aqui, eles vão... Deixa eu só fazer uma armadura aqui enquanto eu vou pescando aqui, né E ele fica com água e a gente consegue dar uma pescada aqui nesse lugar bolado Vocês estão vendo minha base aí, né Eu tô brincando com meu mouse aqui enquanto eu vou conversando com vocês, tá E no deserto, quando vocês têm essa estrutura que eu sei que tá cheio de água Vocês podem pescar pra pegar duas coisas específicas, tá A primeira coisa que você pode pegar é o peixe Que é justamente o que eu peguei agora, né Ai meu Deus do céu, minha pedra tá... Pera, deixa eu trocar isso aqui a pedi Aí, boa, pronto Agora eu vou ficar bem A primeira coisa que eu vou pegar, como eu mostrei pra vocês, é o peixe A segunda coisa que tem como você pegar são esses saquinhos que tem aí Por exemplo, igual a esse aqui que eu tenho aqui no cinturão Eu chamo esse lugar aqui de cinturão Que parece um cinto, né O lugar que você guarda coisas quando você ainda não tem a mochila Bom, o peixe é normal, vocês conhecem o peixe Não é como sempre, eu acabei de pegar um saquinho aí E esse saquinho aí que eu acabei de pescar Ah, se eu tô vendo aí que ele tá até molhado, né É o outro negócio que é interessante em relação ao oásis Bom, desses saquinhos você pode pegar três coisas diferentes A primeira coisa que você pode pegar são os blueprints, tá Que até mostrei ali um brinquedinho, né Que é uma das coisas também que dá pra pegar Ah, não, ali é o saquinho, na verdade Tô viajando A primeira coisa que você pode pegar, na verdade, são os blueprints, tá E os blueprints são coisinhas, papeizinhos que você consegue aprender coisas novas A gente pega ele não só aí, mas também pega no deserto e tal Tudo mais pra fazer estruturas, né Que vocês conseguem ver, que vocês vão poder ver melhor algumas estruturas que a gente pode fazer, né Exclusivos do deserto, inclusive, tá A segunda coisa que você pode pegar são os brinquedinhos Que a gente vai analisar, eu já tô com três saquinhos Eu acho que são três, né Isso, três Então eu queria pegar mais um Um, dois Tem um terceiro aí embaixo, é Eu queria pegar mais um Só pra poder ficar com quatro aqui e poder explicar um pouco melhor Mas tá vindo muito peixe, eu não sei se eu vou conseguir pegar Muito... Tudo que eu tô querendo, na verdade Mas, é, bom O que eu tava falando era em relação... Ah, sim, os saquinhos, né Vamos ver Ah, veio peixe Droga Vou pescar mais uma aqui, eu acho É, eu tenho mais uma vara aqui, eu vou pescar, tá Então é o seguinte, pessoal Além disso, vem os brinquedinhos também, né Que a gente vai poder usar Enquanto vocês podem ver Minha base é embolada de verão Ela tá meio torta Porque eu coloquei os negócios errados Mas depois eu vou arrumar Porque eu tinha feito ela um pouco menor Num espaço menor E aí eu resolvi mudar E aí ficou meio torto assim Mas depois, aos poucos, né É bom que tá coisa pra vídeo, né E tem essas coisinhas, essas plantinhas que nascem aí Mas a gente pode comer isso Depois elas renascem, do mesmo jeito Caraca, mas esse treco tá gostando de me dar peixe, viu Meu Deus Mas além dos brinquedinhos que a gente pode usar Tem outra coisa também que a gente pode fazer Que é um terceiro negócio Que eu não vou falar agora Porque eu quero ver se sai dentro dos saquinhos E aí eu vou mostrar pra vocês Uma coisa muito legal que aparece Né Que, bom Vai ser uma surpresinha aí, tá Muito bem Mas, vou explicar o que acontece com os brinquedinhos E o que a gente pode fazer com o Lazy É, ó Com os blueprints que a gente pega Tá É Rapaz Mas esses caras Os caras acham que eles estão vendo Que eu tô meio com fome E eles estão tentando Inclusive eu mando uma organizada Aqui nesses saquinhos Enquanto eu tô pescando aqui, né E tal Muito bem É, eu acho que esses caras Também que eu tô com fome Eles vão querer me dar comida Porque tá Rapaz, tá complicado Isso aqui Só vem peixe nesse treco aqui Então tá Uma loucura Tá Mas eu vou dar uma adiantada Em relação a algumas coisas Pessoal Vocês sabem que Enquanto eu vou arrumando aqui também Alguns negocinhos aqui Vocês sabem que Bom, eu falei sobre o capacete aí Pronto Finalmente peguei o último Então vamos abrir E vamos ver o que a gente vai tirar E o primeiro Já é Ah, já é exatamente o que eu queria falar São justamente essas bolinhas de Natal E você consegue pegar umas bolinhas de Natal Diferentes, né Vamos ver se a gente pega outra E, ah, aí ó Mais uma Então você vê que tem uns enfeites de Natal Bem interessantes E eu vou abrir a última Ah, mais uma Ah, olha aí É um pisca-pisca E esse pisca-pisca Inclusive, pessoal Tem de várias cores Tem branco Tem azul Tem uns Estilos diferentes e tal Então como vocês podem ver Tem muitos enfeites de Natal diferentes Que você pode pegar Vários deles que brilham Vários deles que piscam Tá E você pode conseguir justamente pescando Nesse lugarzinho aí Eu tô com alguns outros saquinhos aqui também E eu quero mostrar algumas coisas interessantes Além disso Você pode conseguir esses brinquedinhos aí Que eu tô mostrando pra vocês E também Você pode conseguir Ah, esse brinquedo aí também É um outro legal Que a gente vai conversar com ele Sobre daqui a pouco Aí outra Outra bolinha de Natal Né Como vocês veem Tem vários estilos que você pode pegar Nesse lugar Mais um brinquedinho E por último Podia tanto vir um blueprint Isso Veio o blueprint Então o blueprint você pode usar Pra aprender coisas diferentes e novas Tá E uma das coisas que você pode fazer É justamente fazer o capacete Exatamente Você tem que pegar dois Um do óculos primeiro E o do capacete E esse capacete que eu tô usando aqui agora Você faz justamente com ele Você vem aqui na aba do Nesse Coisa aqui de chapéu Né Aí você vai fazer primeiro aquele ali de cima E depois você vai fazer esse aqui de baixo E aí você vai ter esse capacete bolado Que vai prevenir Você de tomar slow Deixa eu só guardar isso aqui rapidinho Aí Aquele treco ali tá perdendo Meu Deus Pera aí Deixa eu fazer uma almôndega aqui correndo É Acho que isso aqui vai dar almôndega Beleza Tá É E aí você consegue fazer esse capacete bolado Quando você clica com o botão direito Você aprende a fazer Eu não posso fazer como vocês estão vendo aí Porque eu já aprendi Então eu vou usar ele de combustível Pro meu Flingomatic E vai ficar tudo bem E tudo tranquilo Certo pessoal Então isso é uma coisa muito legal Você vai aprender a fazer esses itens novos E diferentes aí Tá E eu quero mostrar agora pra vocês também A questão dos brinquedinhos Pra que que serve Os brinquedos aqui Que a gente pega Justamente Do oásis Enquanto a gente tá pescando Deixa eu só dar uma guardada Guardar algumas coisas aqui Pegar uns capacetes Dar uma arrumada Ajeitada geral aqui Vou pegar também esse Guarda-espeixe Vou pegar essa almôndega aqui Já vou comer um pouco Porque eu tô meio que com fome Né Vou trocando É Vou fazer mais uma comida aqui rapidinho Gente Só porque eu tô com medo De chegar lá E começar a ter fome de novo Acho que isso aqui vai dar aquela panela de carne E vai Nossa Vai recuperar bastante fome E já vai me ajudar Muito em relação A esse problema aqui Que tá sendo Enfrentar a fome Tá Mas então vamos lá É Rapidinho Porque aí Enquanto o treco vai Fazendo aí Ah sim É Uma coisa que eu queria falar pra vocês também É Vocês tão vendo que Sem o capacete Eu consigo andar em volta do deserto Né E quando eu saio aqui do deserto Sem o capacete Eu começo a tomar o slow Então o capacete serve justamente pra isso Como eu tinha falado Pra evitar isso Mas no oásis Você não precisa se preocupar muito com isso Você pode andar sem problema nenhum Que o capacete não vai ter tanto efeito Assim e tal Tá Mas quando você for sair do oásis Você vai precisar do capacete justamente pra evitar esse problema E no nosso jogo nós temos o Ently Ó O meu Ently fica mais ou menos aqui nesse lugar Mas é porque Quando chega outras estações Passa o verão Ele some Mas quando a gente chegar perto daquele lugar Você vê que ele vai voltar O Ently é esse bicho aí Parece um cupinho Uma formiga gigante aí E ele funciona como se fosse o porco rei Quando você dá brinquedos pra ele Ele te dá algumas coisas Por exemplo Quando você dá esse bãozinho aí Com essa pazinha Ele vai te dropar Esse blueprint Desse Desse negócio Dessa estrutura Que nós vamos construir daqui a pouco Tá E essa estrutura É maravilhosa Como vocês podem ver Eu já tinha aprendido ela antes Ela fica aqui no Nesse negócio de magia negra Né É esse The Lazy Deserter E aí Quando você dá um brinquedo pra ele Ele vai te dar uma pedrinha Só que esses cachorros Vão me atrapalhar bastante Porque O meu Ently Nasceu do lado Do lugar de cachorro Eu vou só ignorá-los aqui Pegar a pedra E sair correndo Vou deixar o blueprint Blueprint pra trás Porque eu não vou precisar dele agora Já que Ah Ah sério Que esses cachorros vão me seguir Até aqui embaixo Velho Não é possível Ah eles vão Porque já era pra eles terem desistido Vou continuar correndo aqui Às vezes um deles Acaba desistindo E aí fica mais fácil Matar só um Porque Ninguém merece Ter que matar dois cachorros Já agora Nossa Mas eles estão muito existentes Normalmente já era pra ter Desistido há muito tempo E ter me largado em paz O O vermelho Saiu? Ah Saiu Ok Então isso aqui é Tranquilo Vou matar ele Tem que matar ele com a pá Cara Que eu não tava querendo gastar Meu tenta com o Spike À toa Ah E eu não tô Eu tô sem martelo Velho Ah O que eu posso usar? Ah Eu tô uma lança Ok Sem problema Eu não tinha visto a lança Porque ela tava no lugar Isso que acontece Quando você tá desorganizado Tá vendo? Você não vê as coisas direito E aí você começa a fazer bobeira Mas pessoal Vamos lá então Voltando ao assunto É o seguinte Vocês viram que eu peguei Então o blueprint Daquele negócio E quando você aprende Num lugar de magia negra Vou trocar minha pedra Só porque Eu tô com medo da pedra Nossa senhora Vou ficar com calor Aí Muito bem Pronto Tá Vai dar certo agora Vocês viram que Na verdade ele dropa Tanto uma pedrinha especial Quanto aquele blueprint Né Tô com uma vida boa Tá tudo tranquilo Acho que não vai ter Tanto problema aqui Agora não Ah E aí O que você vai precisar fazer Quando você chega perto Da sua máquina de incentivo Você vai precisar De Moonstone Tá Aquela pedra da lua Que você pega minerando E também da sua pedra lá Né E aí Falar nisso Dá pra pescar Esse treco aqui no laguinho Tá É Porque Eu tinha já ele antes Eu nunca Eu nunca tinha dado Aquele brinquedinho Pro bicho lá Tá Mas você vem aqui Na aba Dessa confecção Você vai fazer Esse coisinha De Moonstone Aqui Tá E uma vez que você fez Essa pedra de Moonstone Você vai pegar Uma pedrinha Dessa laranja Que você pega Nas ruínas Ou até mesmo Ali no deserto E tal E você vai colocar Ela com o botão direito Aqui ó Você vai Socket E vai criar Uma pedrinha Dessa especial Uma vez que você tem isso Você vai precisar Dos tijolinhos Que eu já tenho seis E com os tijolinhos E também Com a pedrinha Lá do bicho Você vai fazer Esse The Lazy Deserterer Que eu fiz agora E isso é muito interessante Porque na verdade Ele é um transportador Ou seja Quando a pessoa encosta Igual eu tô fazendo Cuidado que Quando você clica nele Desse jeito Você vai perder Um pouco de sanidade Como vocês estão vendo Tá sendo sugado Mas quando tiver Outro jogador Só funciona com dois E o cara Clicar na pedra Com o botão direito Daquelas pedrinhas Que o Antleon Por exemplo Se ele estiver aqui Nesse lugar Ele clicar na pedra Ele vai ser transportado Desde que eu esteja Fazendo esse procedimento Ele vai ser transportado Para o lugar Onde eu estiver Ele não precisa Estar só com a pedra Você pode criar Uma outra estrutura Como essa Em algum outro lugar Por exemplo Põe uma na minha base Aqui Em algum lugar Em outra mais afastada Em outra mais afastada Em algum lugar E aí você pode Transportar de um lugar Para o outro O mais importante Lembrar é que O segundo que clicou Vai ser transportado Para o lugar Onde o primeiro Que clicou está Tá Se tiver duas estruturas Dessa Ou seja O cara que clicou Depois Vai para o lugar Que o cara Que clicou primeiro Então eu tô falando Isso para você Não se confundir E acabar Não sendo transportado Para o lugar errado Né Que sem querer Ou alguma coisa assim Tá pessoal Então lembra sempre disso Outra coisa também Que você pode pegar Esses capacetes Aí nos blueprints Que tem dentro do lago Né E tal E até mesmo Talvez Esse Lady Desert Eu não sei se dá Para pegar No laguinho Mas talvez até Deve Tem que dar uma olhada Nisso Depois tem que dar uma checada Para ver Se dá também Para pegar Esse tipo de coisa Tá Bom Já que a gente já Basicamente fez tudo Vamos começar aqui Então a me armar E me preparar Então Porque agora Nós vamos enfrentar O nosso próximo boss Que é justamente O Antleon Que a gente viu ali Né Vocês viram que ele é um boss Bonzinho e tal Sei lá o que Mas tem uma forma De deixar ele enfurecido Né Então Nós vamos fazer isso Porque ele tem um adornozinho Aí Uma bolinha dessas aí De Natal Também dele Né Dessas especiais E tal Ele tem um brinquedinho Que ele dropa E A gente Vai querer pegar Esse brinquedinho Aí também Para além dessas bolinhas A gente ter mais Os emblemazinhos Pelo menos a grande maioria Dos bosses Se não deve pegar Todos os bosses Vou tentar pegar todos Mas pelo menos A grande maioria Certo Mas para isso Eu preciso dar uma Ajeitada em algumas coisas E lembre-se que vocês vão Precisar de alguns itens O primeiro item Que vocês vão precisar É justamente Do seu capacete Aí Do Desse Desert Globles E por que Desse aqui Que eu estou arrumando Aqui agora Porque Na verdade Pessoal Não é recomendado Ficar sem Já que Se você for sem ele Você vai tomar Slow E aí você não vai conseguir Desviar das coisas E você está me perguntando Mas Magno Por que você está levando Então o capacete Você não vai trocar Tem os momentos Que ele te bloqueia Porque ele usa Umas estruturas de areia E ele fica muito difícil Desviar Eu vou fazendo aqui Minhas armaduras Enquanto isso Pessoal Tem que fazer bastante armadura Porque eu vou ter que usar Bastante para tancar esse cara Mas tem os momentos Mas tem os momentos Que ele te bloqueia E como não dá para você Sair do bloqueio Então você simplesmente Tanca Então eu ponho o capacete Para tancar Nos momentos que der Para eu correr Nos momentos que eu consiga correr Que dá para eu Para poder enfrentar o bicho Eu quero ficar bem alimentado Até lá Porque eu dou bastante dano Eu dou bem mais dano E isso vai ser uma coisa Muito boa Eu vou aproveitar Eu vou cortar mais uma árvore Pensando bem aqui Sabe por que? Porque eu estou sem Uma machada Vou fazer uma machada aqui E vou cortar então a árvore Porque falta só mais uma arvorezinha Para eu poder fazer mais um Mais uma armadura E eu acho que Para esse bicho é bom Ter um tanto de armadura Bom Eu não estou sem pá Tem que fazer mais uma pá Porque eu gastei no cachorro Maldito lá E agora Tirando esse daqui Eu vou ficar com oito Certinho Para poder fazer Minha armadura Ué Eu não preciso de coisa O que está acontecendo? Ah Eu tenho Ah Tem uma ladeira aqui Para trás Muito bem Vou fazer aqui Muito bem Ótimo Mais uma armadurazinha Bonitinha Agora vai ser o problema De pensar aqui O que eu vou poder Largar para trás E tal Porque é muita coisa Para levar Vou levar isso aqui Que eu não sei se vai ficar De noite ou não E tal Ah O que será que eu Deixo para trás É Um twig Será que eu vou precisar disso? Hum Deixa eu só ver aqui Minha comida Ah Porque na verdade É Acho que eu vou trocar Minha pedra já Para não Ter problema Né Deixá-la já aquecida E tal Levar essa outra aqui Ah não Espera aí É Esse que fica E eu vou levar a outra Tá E vocês estão vendo também Que eu estou levando Duas pedrinhas Né Dessas de aquecimento Deixa esse twig pra cá Traz esse twig pra cá Vou dar uma ajeitada Aqui enquanto Eu vou conversando com vocês Tá Ah não Cachorro agora Não Ai meu Deus do céu Velho Eu não acredito Não cachorro Me deixa em paz Eu estou tentando Matar um bicho Monumental Então eu vou entregar Essa pedra Para o bicho E ele vai ficar louco Tá E aí Eu vou deixar ele Batendo um pouco Nesses cachorros Para dar uma limpada Primeiro Não é o meu padrão Normal Mas só para Tá vendo que o cachorro Já consegue focar ele ali E ele começa a criar Essas casinhas Aqui Esses castelos E esses cachorros Iam me dar muito trabalho Né Ele foi spawnado Em um lugar muito ruim Perto desse lugar de cães Aí Então Eu vou ficar um pouco longe Porque ele me ataca Mesmo de longe Assim Então eu vou ficar um pouco Mais afastado E vou deixar Eu vou largar essa lança Aqui Se precisar Fica mais tranquilo E tal E vou largar Minha mochila Para trás também Porque é mais fácil Eu ir lá E bater nele Obviamente Com a armadura Então eu abri um espacinho Aqui e vou levar essa lança E aí Quando ele começa com medo De jeito pessoal Ele recupera vida E você está vendo Que ele já está me atacando Né Então Esse boss Já vai ser complicado Por si só Então com o cachorro Fica pior ainda Então eu vou esperar Ele dar uma limpada Nos cães aí Dar uma facilitada Para mim Ele está recuperando um pouco de vida Porque ele está acabando De comer algumas coisas Então os cachorros Dão um certo dano nele Não acho que vou dar tanto dança Mas pelo menos Batem um pouquinho Outra coisa também Que é importante lembrar É que eu estou levando os tenta Com os spikes Porque para mim Vale muito mais a pena Se você quiser fazer um handbat É melhor ainda Né Por causa do dano Do handbat Né Mas eu não recomendo muito a lança A lança demora demais A matar isso Tá Ele tanca muito Ele tem 10 mil de vida Lembra que o Moosgus Da última vez Tinha 6 mil Então ele tem 4 mil a mais E como a gente vai tentar Dar uma caetada Né Não vai ser aquela maravilha Porque é difícil caetar isso Tem umas horas que Começa a ter muito castelo de areia E complica muito Mas eu acho que dá Para bater nele Bom Então vamos lá Vamos começar Porque dá para bater Nos castelinhos aqui E ele já se livrou Da mãe dos cachorros Então vamos Vamos atacar nesse bicho E vamos bater nele Então Quando você está vendo Eu vou bater nele Normal Ele vai usar esse poder E aí ele começa A spawnar essas coisas Você vê Quando eu consigo ver no chão Que está subindo Uma bolinha Que tem uma bolinha Eu tento desviar O máximo da bolinha Só que você está vendo Que é um pouco complicado Eu acabo Ai Apanhando um pouco Aqui Ai meu Deus do céu Eu tomo uns itens aqui Porque esse bicho Nosso Dei Black boss É meio complicado de desviar Porque é muita bolinha De areia E aí tem umas que são Meio largas Rapazes E fica complicado Está vendo que eu estou preso Então eu vou usar meu capacete Para tankar Enquanto eu dou um jeito Aqui Como um pouco Para poder superar a vida Já que eu não consigo Sair daqui Olha o tanto de casinha Castelinho que ele fez Uma vez que Eu consigo sair do castelo Aqui Eu dou a volta E começo a bater nele E o cachorro Está meio que focando Me ajudando Nem está virando em mim Nem nada e tal Então isso aqui Dá uma facilitada boa E eu estou aqui Gastão tenta com o spike Igual um maluco Porque Nossa Eu pensei que o strike Fossei me acertar Ai Tomei nesse Certo E vou batendo aqui Enquanto isso E nossa Está uma luta brutal Entre areia E eu aqui Eu não posso deixar ele comer Porque se ele começar a comer Ele começa a recuperar a vida E aí vai ser um problema sério Então eu tenho que bater Meio sempre Olha só Boa Fossei que saia Pensou que eu fosse tomar Mas nossa Tomei esse E vocês estão vendo Olha o tanto de coisa Que ele faz De areia E eu não consigo mexer muito Cuidado quando você afasta Eu fui afastar E ele começa a comer E cara Ele recupera muito a vida Quando ele come E isso aí vai começar A complicar tudo de novo Nesse momento Que ele está Criando essas casinhas De volta Não Eu não consigo chegar nele Ah Bom que eu como um pouco Tá E vou tentando Dar uma caetada E desviar E aí eu saio Como um pouco E aí quando eu como Ele também costuma comer um pouco E aí vai ficando Essa loucura Nossa Ele me prendeu E cara Você vê que é um boss Muito complicado Os cachorros Os caras já ignoraram ele Eles estão lutando Contra casinhas de areia E eles nem estão me ajudando mais Nem estão batendo em mim Batendo bicho Eles estão simplesmente Ignorando tudo E você vai batendo E vai tentando desviar E basicamente Essa é a mecânica do boss Não tem muito o que falar Além disso Essa complicação normal Mas é sempre tentar Desviar desses negócios De areia O máximo que vocês puderem Vocês vêm de vez em quando Eu tomar alguns É impossível não tomar Porque é meio complicado mesmo Ai Eu fiquei preso e fora Não bicho Maldito Ai meu Deus do céu Não 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 Ele está com medo Eu não posso Ah bom Se bem que eu também vou Aproveitar e vou Dar uma Vou comer aqui Graças a Deus a lua cheia E aí eu vou poder Enxergar ele Não vou precisar trocar Para capacete de luz Que nossa Se não fosse Lua cheia Eu estava muito enrolado Se bem que eu ia colocar Uma fogueira no chão E ia continuar Bater um pouco Despreca aqui Para abrir Ai nossa Quase que eu fui preso fora E isso ia ser muito bom E é só bater Desse jeito pessoal E tentar Evitar com que ele coma E tentar desviar O máximo possível Dos castelos Eu ia conseguir desviar agora E bater incessantemente E eventualmente Esse bicho vai morrer E aí vocês vão conseguir Matá-lo Sem maiores problemas O meu lugar Foi muito ruim Ah e ele morreu E aí Até que enfim Ai meu Deus Ele me prendeu com o cachorro Se bem que agora O cachorro é tranquilo Não vai ter tanto problema não Porque o mais problemático Mesmo Era o Antleon O boss Especificamente Eu não Ai meu Deus do céu Deixa eu sair correndo aqui Eu não vi se ele dropou Carne Exatamente o que ele dropou Esses cachorros comeram Ou se eu que não vi mesmo E tal Mas vocês viram que É um boss muito louco É um boss que Você tem que ficar Batendo e caetando E aí Nesse meu caso Ele tinha cachorro no meio Cachorro batia nele Cachorro vinha atrás de mim Aí ele fazia Um castelo de areia E tal Mas basicamente Com as armaduras E o seu capacete Aí de Do deserto Nossa Eu tô até sem fala De tanto que eu falei É um boss realmente Muito emocionante Cara ele é muito mais difícil Que os outros Que eu matei até agora Porque realmente Tem umas horas que você viu Que a minha vida Ficou muito low Em alguns momentos Ali Eu tô tentando Subir aqui Pra pegar minhas coisas Mas esse cachorro tão chato Eu vou tankar isso daqui Porque esse cachorro Não vai ser um problema Muito grande Já que eu tô com capacete Com armadura E tudo mais Então dá pra matar De boa E aí daqui a pouco Eu subo ali E pego o resto Dos itens Tranquilamente Porque eu tô louco Pra poder pegar Tudo isso daí Os enfeites E tal E tudo mais Porque eu quero Obviamente Ver tudo que ele vai dropar Eu não vou ficar Preocupado Com um cachorrinho Que não quer deixar Eu pegar aqui Os itens Do bicho aqui Que eu acabei de matar Ó, se dá licença Viu o seu cachorro Porque aqui tá bem difícil Esse bicho aqui Não é molezinha não Então eu quero meus itens Então o senhor Não me atrapalha não E tal Mas é basicamente O que ele dropa É o blueprint Do Lazy Deserter Que a gente pega Dando aquele Aquele baldinho pra ele Enquanto eu vou Batendo esse cachorro Aqui eu vou conversar Com vocês E outra coisa também Que ele vai dropar bastante São aquelas pedrinhas Lá especiais Alguns brinquedinhos Que eu acabei pegando E basicamente é isso Eu não sei se ele dropa a carne Mas eu não tô achando Que ele dropa a carne não E também dropou Obviamente Os presentes de Natal Mas mais por causa Do evento Na verdade De umas bolinhas de Natal E também alguns O ornamento dele De boss Mas nada muito interessante Além disso É um boss Mais que eu matei Muito mais por causa Pra mostrar pra vocês O boss em si E também Ai meu Deus É bom o boss em si Pra mostrar o boss Vou pegar isso aqui Apesar de que eu não tô precisando Muito Mas também Já vou guardar isso aqui É vou ter que encarar Esse caixãozinho aqui Vamos deixar lá Vou tancar isso aqui Não tem problema mesmo Eu tô inclusive Com um monte de Jerk ali embaixo Que vai perder Aí eu tava meio que perdendo Então eu vou comer isso mesmo Já que vai perder Então eu tamo com esses bichos aí Já fico tudo bonitinho Já recupero minha vida E vai ficar tudo bem Não vai ter muito problema Pra resolver o problema Com isso daí Tá pessoal É... Então foi um vídeo Praticamente duplo Né? Porque teve a confusão Lá do bicho Depois teve a confusão De cachorro E tal e tudo mais Eu espero que vocês tenham gostado Aí aprendido Como que faz o bicho Ficar hostil Como que sumona Esse boss Ele aparece No verão Mas como pelo menos Que deixa ele Nervoso e tal Enquanto eu vou arrumando Umas coisinhas aqui Eu vou conversando com vocês Né? Eu vou colocar isso aqui No coiso antigo américo Porque eu não tenho mais É... Como usar isso daí Já vou pegar as bolinhas Também pra gente poder Fazer a decoração De natal lá Tá? Então pessoal É... Eu vou ficando Mais ou menos por aqui Ah... Eu vou correr Então lá pra base Quando eu chegar lá É... Eu vou fazer esse corte Que agora A gente vai então Colocar os nossos Enfeitinhos De natal Assim que eu chegar Na base Já volto Muito bem pessoal Então agora nós estamos de volta E eu fiz algumas alterações aqui Eu queria só mostrar pra vocês aqui Eu vou na verdade Colocar esse baú aqui Como uma espécie De um baú Da manutenção E eu queria mostrar pra vocês Todos os drops De natal Esse aqui são todos Do Halloween Tinha um monte Eu tenho até dois baús Com drop do Halloween Mas de natal Essas coisas que você come Só tem esses aqui Né? Então É... Tá limitado a isso daqui Vocês viram que eu dei uma limpada Nessa árvore De cá Porque eu vou justamente Então agora Fazer as honras Né? E tirar um enfeitinho Qualquer aqui Vou tirar esse daqui De cima Não sei qual que eu tiro agora E vou colocar então Do nosso Antleon aqui O novo enfeite De natal Mais um boss Para a árvore E a gente vai ter ainda A opção de colocar Mais um enfeite Vou colocar esse aqui Que tá mais bonitão Né? É... E por enquanto A nossa arvorezinha Está assim Eu devo dar uma passada Lá depois na árvore Né? No oás E tentar pescar Umas outras É... Luzes Luzes que piscam Tá? Mas uma coisa que eu percebi Que foi essa aqui Que eu pesquei Lá no lugar Né? Naquele lugarzinho lá É igualzinho Essa daqui Deixa eu acender Esse daqui Porque eu tô sem Tocha rapaz É... É igualzinho Essa daqui Que é a que caiu Do Deerclops Então na verdade Esse pisca-pisca Não é tão complicado O mais difícil É justamente O do... O emblemazinha Aqui do Deerclops Que esse aqui Parece ser mais complicado Né? Então vou colocar já Mais um pisca-pisca De cá E vou colocar Algumas bolinhas Aqui Pra poder Decorar A nossa árvore Essa árvore de cá Só com bolinhas De Natal Né? E eu vou dar uma dormidinha De novo Porque eu quero ganhar Meu presente Né? Então eu tenho que apagar Isso daqui Se eu não me engano E o foco no breed Que foi inclusive Eu nunca sei se é foca no breed Ou se é foca no breed Né? É no ou no Não sei se é em inglês Ou em português Mas foi ele Que me deu essa dica Inclusive Eu esqueci de falar No começo do vídeo Talvez eu faça uma menção Lá pra ele também No começo do vídeo Tá? É... Dessa dica de dormir E tal e tudo mais Tá todo mundo falando Pô Magno Que legal isso que você falou Mas foi ele que me disse Se eu não me engano Foi ele que foi a primeira Pessoa que falou Ele falou algumas vezes Mas o primeiro também foi ele Tá? E foi muito legal Então eu vou dar uma dormida aqui Ele falou que tem um esquema Que tem que ter uma pequena luzinha Pra funcionar Alguma coisa assim Se eu não me engano E tal Ah! Ela apaga pro Pro Papai Noel aparecer Rapaz Olha só que Que coisa interessante Ó! Mas por que que essa árvore De cá não teve presente? Ô! Papai Noel Ô! 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 Papai Noel Tá me trolando Hein? Ele só pôs presente Uma árvore Da outra vez Depois as duas Mas tudo bem Pelo menos ela tem um presentinho Aqui novo E a ideia É justamente Juntar o máximo De presentes Nessa árvore possível Que depois lá Pro último dia de natal Nós vamos abrir tudo E vamos ver O que que a gente vai ganhar A ideia era ganhar Um pouco de presente Nessa daqui também Pra que eu pudesse Abrir algumas coisas E pegar por exemplo Esses ornamentos Diferentes assim Né? Mas chega um determinado período Em que eu já tenho Todos os presentes De água Ou seja Vai ter um determinado momento Que não é possível né? Não vai ter mais como Colocar presente E vocês podem ver também Que a bolinha vai Gastando com o tempo Né? Já tá com 92% Essa daqui E essa aqui Que a gente pegou Lá no Larinha Ela tá com 100% ainda Mas daqui a pouquinho Ela vai começar A gastar E aí nós vamos ter que pensar O que que nós vamos fazer Né? Muito bem pessoal Então muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Deixe seu like Alguma sugestão Comentários lá Eu agradeço Tá? Aos poucos Nós vamos matando os bosses Então eu tive que adiantar O Antleon Justamente porque Ele desaparece no verão Tá? Então como ele é o boss do verão Então tá aí O boss do verão Muito obrigado Por ter assistido novamente Grande abraço E até a próxima